Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim trazer para você um documentário sobre o tiranossauro rex desde o dia que ele foi descoberto até os dias de hoje passando pelas principais produções envolvendo o rei dos dinossauros aí em essa é a foto aí do barnum brown ele foi o cientista que descobriu o primeiro fóssil de tiranossauro rex da história em 1902 em uma carta para os borne brown escreveu sem dúvida este é o achado do ano em termos de importância científica então foi feita e a primeira ilustração com base em um fóssil encontrado essa foi a primeira ilustração feita com base no fóssil encontrado e pelo cientista barnum brown com base no achado de barnum brown foi pedido para ser feito a primeira ilustração do primeiro tiranossauro rex da história o paleoartista rodolfo zalinger fez a primeira ilustração do tiranossauro rex esse senhor aí é o rodolfo zalinger tá que fez aí a primeira ilustração do tiranossauro rex essa primeira ilustração aí feita por rodolfo zalinger foi chamada de a era dos répteis rodolfo zalinger foi o primeiro paleoartista que desenhou um tiranossauro rex esse é o cientista harry firefield osborn foi o primeiro cientista que deu o nome do tiranossauro rex e montou o primeiro fóssil de tiranossauro rex da história em 1915 que foi exibido apenas em 1917 esse é o fóssil do primeiro tiranossauro rex montado do mundo em 1917 esse henry firefield osborn foi o cientista que deu o nome do tiranossauro rex que até então antes ele se chamava dinamosauros impérios foi o primeiro nome do tiranossauro rex já o cientista harry firefield osborn que é esse que você está vendo que deu o nome de tiranossauro rex que a gente conhece hoje todo mundo conhece o tiranossauro rex famosíssimo né esse cientista harry osborn foi o primeiro cientista também que percebeu que o tiranossauro rex não andava em uma postura totalmente ereta pois isso ia ser destruidor para sua coluna então ele mesmo depois de alguns anos remontou corretamente aí o fóssil do tiranossauro rex que foi esse daí o primeiro fóssil de tiranossauro rex da história montado corretamente ele está lá no museu de história natural de chicago nos estados unidos essa senhorita aí é a sua hendrickson em 1990 ela foi a cientista que encontrou o fóssil do maior tiranossauro rex que já foi encontrado no mundo aí esse tiranossauro rex ganhou o nome dela da sua que é esse fóssil que você está vendo que é o fóssil mais caro do mundo e o maior fóssil de tiranossauro rex encontrado esse fóssil foi tão importante que por causa dele todo o redimensionamento científico do tiranossauro rex precisou ser todo refeito agora graças a esse fóssil o tiranossauro passou a ter seis metros de altura 13 metros de comprimento e 9 toneladas não sei se você sabia mas o primeiro filme do jurassic park que teve como protagonista e a tiranossauro rex fêmea foi uma homenagem baseada no primeiro fóssil encontrado do maior tiranossauro do mundo que é a sua por isso o tiranossauro no filme também é retratado como tiranossauro fêmea já que acreditavam e consideravam que as fêmeas dos rex eram maiores e mais fortes que os tiranossauro rex machos em no ano de 2000 foi descoberto um tecido mole de tiranossauro rex pela cientista mary schweitzer foi o primeiro tecido mole encontrado de um dinossauro na história da humanidade e esse é o primeiro tecido e encontrado de um dinossauro no mundo né que e foi de um tiranossauro rex olha que interessante finalmente vamos poder recriar o jurassic park em eu acho que não vai ser uma boa ideia nós já temos seis filmes que nos provam e nos dizem que não é uma boa fazer né uma reconstrução e científica de um dinossauro ainda mais o tiranossauro rex em 1925 tivemos o primeiro filme de dinossauros do mundo e onde houve a primeira aparição de dinossauros inclusive do primeiro tiranossauro rex retratado na televisão aí que utilizou até a estrutura do baron brown que foi o primeiro cientista e que descobriu o tiranossauro rex esse é o cartaz do filme do primeiro filme do mundo que teve dinossauros aí e com o protagonista teve o tiranossauro rex esse foi o primeiro tiranossauro rex registrado na história da cultura popular aí foi utilizado aí o dimensionamento científico feito por barão brown lembre-se que nessa época ainda não tinha sido descoberto os novos tiranossauros ea nova estrutura óssea dele em 1976 no primeiro filme do king kong nós tivemos aí como primeiro vilão de um filme o tiranossauro rex em 1983 foi iniciado ea produção de um chocolate que se chama chocolate surpresa que teve como a sua primeira figurinha a do tiranossauro rex que foi o estreante do famoso chocolate surpresa e que faz parte da infância de muita gente inclusive da minha em 1992 foi criado o primeiro programa infantil da história estrelado por um tiranossauro rex que é o barney e seus amigos em 1993 foi criada a primeira série animada relacionada e com um tiranossauro rex que é cadilaques e dinossauros que posteriormente no mesmo ano deu início aí o primeiro grande game famoso e relacionado com um tiranossauro rex que foi cadilaques e dinossauros também aí representou rex como um vilão também em 1993 foi feito aí o primeiro filme do jurassic park que foi o filme que lançou os dinossauros e o conceito do tiranossauro rex como um vilão de filmes aí para o mundo todo mas já em uma era moderna de filmes e de também em 1993 estreiava na televisão em um maio de morf e power ranger que foi o primeiro power ranger que teve como protagonista o ranger vermelho e que tinha como principal zordi o tiranossauro rex em 1995 foi criado a família dinossauro e tem uma curiosidade muito interessante você sabia que o roi era para ser aí o protagonista da série da família dinossauro se você não sabe o roi é o que dá lado direito do dino que você está vendo o dino é o protagonista mas o dino é um megalossauro e o roi é um tiranossauro rex o tiranossauro rex é muito mais famoso que o megalossauro porém o megalossauro por questão de respeito foi colocado como principal porque o fóssil do megalossauro foi o primeiro fóssil de dinossauro encontrado na humanidade você sabia disso comenta em baixo eu fiquei impressionado quando eu descobri essa informação e muito doida né em 1999 foi feito a primeira série de grande sucesso envolvendo um tiranossauro rex que foi a série o mundo perdido que inclusive eu assisti na manchete na record na minha infância e realmente eu assisto até hoje é uma das melhores séries envolvendo dinossauro que existe realmente recomendo muito para quem gosta de série já em 2005 tivemos eu tiranossauro rex mais uma vez como um vilão de um filme do king kong do peter jackson não sei se você já ouviu falar mas o king kong do peter jackson é uma releitura um remake do primeiro filme de king kong envolvendo king kong e o tiranossauro rex lá de 1976 então esse filme de 2005 é uma releitura e uma homenagem ao filme antigo aí do king kong em 2014 nós tivemos aí o transforme a era da extinção não sei se você já assistiu mas o principal transforme do filme aí é o tiranossauro rex em 2014 nós tivemos o primeiro jurassic world que assim como os jurassic parkes os jurassic world tem como principal aí vilão e principal mocinho entre aspas o titanossauro rex que sempre foi uma referência na franquia e desde 1993 nem capitão américa e nem capitão marvel apesar do homem de ferro rook e thor serem algum dos personagens mais antigos da obra da marvel comics aí de acordo com a própria editora da marvel comics o primeiro indivíduo escolhido para defender a terra foi um tiranossauro rex você sabia que o primeiro herói considerado da marvel aí é um tiranossauro rex de acordo com a revista dos avengers número 26 que de acordo com a própria marvel comics falou aí que o primeiro indivíduo escolhido para defender a terra foi um tiranossauro rex o tiranossauro rex sempre foi muito bem representado na nossa cultura no arc survival revolved o tiranossauro é considerado um dos principais dinossauros aí para que você possa executar a missão de fazer todos os boas no pf of titans ou tiranossauro é considerado um apex muito forte apesar do grande balanceamento que tem lá no the isle ou tiranossauro sempre foi considerado um apex uma referência e um dos principais dinossauros do game o tiranossauro está chegando eu acredito que por volta da segunda atualização deste ano lá para agosto ou julho nós teremos aí finalmente o primeiro tiranossauro rex do the isle everman ele vai chegar junto com um dos seus principais rivais que é o triceratops dê um like nesse vídeo comenta embaixo que você achou seja muito bem vindo você que é novo muito obrigado e meus bons deixei as as o Obrigado.